Porque amo esse Senhor E sei que você também ama E Ele diz a você agora Que na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Ele está do seu lado Amando E respeitando você Todo momento Acredite nisso Se amanhã você acordar E o sol não se levantar Lá Eu estarei Se a escuridão Vem amedrontar Minha mão Vai te segurar Lá Eu estarei Lá estarei Quando a cruz for mais pesada E seu coração clamar Vou ouvir Lá estarei Quando muitos te ferirem E as lágrimas E as lágrimas Rolarem Tão certo Tão certo quanto as estações Sempre voltam Para renovar Lá Eu estarei Lá estarei Para oferecer Lá estarei Lá Eu estarei Lá estarei Vem ao seu lado Vem ao seu lado Vem ao seu lado Lá estarei Lá estarei Legenda Adriana Zanotto